A instituição normativa 24 que fere de morte o princípio democrático da escola pública e a gente faz um retrospecto, gente, e aí me preocupa também bastante desde o governador Doria, no estado de São Paulo, tudo que acontece lá vem pra cá, pra São Paulo. Acontece primeiro lá, depois vem pra cá. Nós tivemos lá o programa de ensino integral, a farsa da PEI no estado de São Paulo. Uma escola excludente, né, que retira a possibilidade dos alunos poderem estudar, os jovens que precisam trabalhar, estudar, estudar à noite, tira esse aluno dessa possibilidade. As escolas do estado são escolas precarizadas. Doria fez esse programa, marca, tem uma farsa, né, mas a farsa da PEI. E o prefeito do Cartunista está copiando esse mesmo modelo com o São Paulo integral aqui no município de São Paulo, fadado ao fracasso. Nós tivemos o estado do Cade Tec, que, a respeito da contratação das trabalhadoras da limpeza nas escolas estaduais, eles trouxeram esse modelo pra cá, um total abandono, um total escaso com as trabalhadoras aqui. Nós temos escolas, temos remédios com três períodos, com mais de 1.500, 1.800 alunos, com três trabalhadoras da limpeza. Três trabalhadores da limpeza em três turnos. É um trabalho quase que análogo à auto-escravidão. Esse modelo veio de lá, nós acionamos aí, inclusive, com o Ministério Público do Trabalho. E ontem, nós tivemos também uma notícia que, aí me preocupa muito também, é que a todos...